E aí Nossa, ainda dei mais um ali sem querer velho, sabe aquele tiro que sai sem querer? Um cara lá em cima da ponte E aí, tem um cara subindo lá para matar ele E mira 8x é OP Ok, o cara não estava escutando todos os tiros que eu estava dando, velho Não é possível, velho Ele tomou DC, é a única explicação, velho Eu acho, não tenho certeza Mas pareceu que aquele cara lá em cima estava com a sniper, tá ligado? Com a car 98 Todo o formato da arma parecia ser sniper Agora é a hora do ou vai dar muito bom ou vai dar muito ruim, tá ligado? Ou eu vou morrer subindo aqui ou eu vou ficar full loot Começou bem Car 98, falei? Ah, estão bem no jogo Agora eu quero achar um carro, carro Ali Deixa eu ver se tem outro para cá primeiro Para cá fica mais fácil para mim Tá É, não deu, boys Muito longe Não estou sabendo mirar de sniper direito, tipo, muito longe, tá ligado? O quanto para frente eu preciso mirar para acertar Eu não estou sabendo o quanto ainda Eu vou pegar esse carro aqui e ir embora Eu quero ir lá para a ponte Acho que vai ter uma treta fodida na ponte Ok, 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 ok Tava olhando o chat, velho Tava olhando o chat, velho Não vi essa pedra Ok, foca no jogo, boys Foca no jogo Final azeda Ainda bem que eu estou na esquerda, tá ligado? Por causa do peso Sobrepeso o carro desvirou, mano Se eu não estivesse ali não desvirava não Sabe o que seria legal? Se tivesse chance de morrer para o trovão, mano Isso é uma parada divertida Tipo, você tem 0.01% de chance de ser atingido por um trovão Merda Merda É agora que a diversão começa, meus manos É agora que o jogo começa Tinha silenciador de pistola Ela acha que eu já sei lutear, meu maninho Eu sou o famoso Zé Lutinho Você quer ensinar o Zé Lutinho a lutear, meu mano? O Zé Lute Ah, vou mostrar para você Tipo, se você tiver certeza absoluta que é silenciador Aí você fala O Tec esqueceu Mas, ó Supressor, pistol Entendeu? Desumilde? Não, pô É que eu sou o famoso Zé Lutinho, cara Se você quiser... É que nem você... Mano, ô padre, vou te ensinar a rezar a missa Não é assim que funciona, né, mano? Toma de graça não, pô Só estou falando que vocês estão falando com o pai do Lute, né? Quebrei sua roda Quebrei sua roda Sou Zé da ponte Ih, tem outro carro vendo Aí, 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 também Tá todo mundo vindo E aí, aí, aí... Ta todo mundo vindo Ai ta na Disney vindo reto também né meu mano, ta vindo reto e ta pedindo pra tomar Vem lá, galera Não morreu, velho? Não tô vendo. Tem dois caras tirando em mim. Respeita a minha história, caralho! Holy! Já foi 14. Faltam 10. Dá pra bater o recorde brasileiro, hein? Não sei quanto... O meu recorde é 16, mano. Vamos tentar bater 16 que aí a gente vai ficar feliz. Eu tô atirando de sniper, vocês não beberam de água hoje, hein, mano? Puta que pariu! Opa! O Disney, esse cara. Quando eu vi que ele tava de pistola, eu falei, vou pra cima. É um filho da puta. Vamos, porra! 19, caralho! É nóis! Porra! É nóis! 19, alguém já fez mais? Alguém já fez mais que um no BR, filha da puta!